AXE está listo! Já que eu vou no Carrier, já que não tem Carrier? E aí vai alguém mid? Acho que o Venomancer pode ir empurrando, acho que manda bem Tem que ganhar o jogo logo, tem que fazer um Pusher Sai derrubando as torres logo, meu, antes que o Tinker fique monstro e fique pulando no mapa inteiro AXE charges Beleza, vou fazer livrinho Avança a tripla então, para cima do Magin, olha lá, deixa eu acessolar no bot Tem Lich, avança a tripla, sobe vocês dois aí do bot AXE AXE Lich, avança a partir AXE 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 2 zonas de ele, ele já ficou acabado já velho, pra bacalhar 2 zonas de ele, um dos Quétalho dores 1 zonas de ele, um dos 1 ou 3 1, 2 ou 4 Quétalho dores 1, 2 ou 4 1, 2 ou 4 Atacar! Axe! Axe! Enemis precisam de matar! Axe, go! Aqui vem o Axe! 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 Cut and run! To battle! Good day to fight! Burst blood! Forward! To the enemy! A slice of the action! To the enemy! Axe, run! A soldier is dead! Pay for thy lack! I'll be the guy! To the enemy! Take it! Use me! Axe charges! Axe trades improve yourself! Atenção! 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 Não é hora ainda! Para a batalha! Dizem a palavra! Atenção! 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 Tem que rolar um missin aí, meu! Tem um gankzinha no top aqui no Magi nem acertado Show! O cara tá quase morrendo Só que eu não consegui matar ele Nenhuma vez ainda Boa dia para lutar! Atenção! Lute se quiser! Rescute para os mortos Os inimigos precisam matar! Os inimigos precisam matar! As estruturas de direção estão fortificadas! Axe vai! Olha o Midi aí! E o Pudente! Atenção! O Axe vai! Prodente! 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 Se quiser vir aqui nos 6 minutos O Volker É com A rainha que tá fora Enemies need killing Cut and run Axe charges Axe goes Good day to fight Sobe aqui invoker Sobe aqui Eu sou invoker de exorte e vou subir pra quê Good day to fight Axe attacks O pound Assumas trike eu não imagino Axe Axe Wellcome Axe 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 Vou descer a Elite, se a gente leva a sair. Jair's structures are fortified. Get some! Wet my blade. Taste my blade. To the enemy! To me! AXE é uma bomba de corte. Esse Andine tá me fudendo. AXE vai! Forne! Fute se puder! Linda, 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 moleque! AXE, use-se! Bate no negócio aqui! Boa! Puta! Resto é para a morte! Não deu! Caralho! Um descerado! Um descerado! Um descerado! O inimigo está caindo! Um descerado! Agora eu vou top! Um descerado! Um descerado! AXE! AXE! AXE charges! Descerados! Descerado! Venha e pegue! Acresa-se! AXE! Cutie o ali! Puta! Não consegui acertar a última. Roda! Boa! Explica o ato! Para o jungle! Boa dia para lutar! Vou pegar esse Tinker ali no mid. Provaça se puder! O inimigo precisam matar! AX vai! Preciso de uma Observer ali! Quase Blind! Vou pegar a mana lá Alguém tem bota de mana, na real? Vou por cima aqui To the enemy Axe runs Well got it Cut and run Your top tower is under attack Boa! Boa! Se eu tiver mana aí... tem mana aí, Bendy? Boa! 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 Vamos levar esses caras! Boa! 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 Na volta aqui! Boa! 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 Hehehehe Axe vai! Seu top tower está sob ataca Axe vai! As estruturas radianas estão fortificadas Boa dia para lutar! Para o inimigo! Caralho! As estruturas radianas estão fortificadas Axe vai! Vou fazer roxão! Vou fazer roxão! Vou fazer roxão! Axe vai! Boa Lich! Eu só vou pegar um pouco de vida aqui Por 2 Acheio! Boa Lich! Então, eu vou pegar aqui! Veja que vaya! Tá! Lá! É eles eles! Tome! Tá! To! Acheio! Tome! Acheio! Pega, pega, pega. Boa. Vamos top lá agora. É, vamos subir todo mundo top lá. Levar essa torre e já entrar na base dos caras rápido. Ou será que vamos pra baixo aqui pegar essa... Temos quatro aqui, vamos ali. Por cima aqui talvez. Pelo menos já parou o puxo aqui. Enemies need killing. Good day to... Here comes the axe. Taste my blade. In to war's team. Blade mail. Forward. Subi noii. To battle. Double damage. Cut and run. Todo mundo de TP aí. Vamos empurrar esse top. Axe run. Axe charges. In to war's team. Go for me. Good day to fight. I think. Prove yourself. Yes. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Rest in for the chance. To the enemy. Enemies need killing. Axe, go. Axe, go. To the enemy. Axe, go. To the enemy. Axe, go. Vou pegar uma vidinha aqui com a bota de mana, de vida. Boa. AXE RUNS! AXE RUNS! AXE CHARGES! Os inimigos precisam matar! O resto é para os mortos! Não ainda! AXE RUNS! AXE RUNS! AXE RUNS! AXE RUNS! A direção de estrutura é fortaleza. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está caindo. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua cria de baixo caixa está em atingir. A sua torre debaixo está sob ataca. Os inimigos precisam matar! Para os inimigos da guerra! O resto é para os mortos! Para a batalha! Axe Rons! Ainda mais um secret que eu estou ali? Para levar essa lei? Estou indo em mid. Venho aqui para secret. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Prutut foi para o outro lado! Voltou! Vamos lá! Ape! Que vocês levam! Ela não é ataque aqui, velho A luta desfazada está desfazada! Os inimigos precisam matar! Bom dia para lutar! O que é isso? 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 Se você não pode... Você precisa de maná! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A sua torre top está sob ataca. As estruturas radianas estão fortificadas. A sua torre top está sob ataca. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Estou chegando, estou chegando Fudeu, morri Merda Fudeu 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 A AXE é toda a reforção que está em mim! Aqui vem a AXE! O restante é para os mortos! Para o inimigo! Para! Para a guerra! AXE traz a AXE! Bem conseguido, Gaines! Boa dia para lutar! Boa dia para lutar! Illusion! AXE ataca! AXE ataca! Eu vou ficar sem TP, alguém vai ter que ter TP! Eu tenho um! AXE ataca! AXE ataca! Inscreva-se. Minha já tem um. 2. Minha do meu. Pelo menos. Minha do seu? Minha do meu. Minha desirada? Minha do seu! Vazaar, vazaar para não morrer. Tentar fechar esse heart aqui, vai ser bom. Vazaar para a morte. A AXE é uma espada de morte. A AXE é uma espada de morte. A AXE é uma espada de morte. A sua torre do meio está sob ataca. Vaza lá, vaza. A sua torre do meio está sob ataca. A AXE é uma espada de morte. A sua torre do meio está sob ataca. 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 Quando aどう? A sua torre do meio está sob ataca. A sua torre do meio está sob ataca. A sua torre do meio está sob ataca. Deu com um gigante, gigante tem que defender lá Tô chegando, tô chegando Bora bate, bora bate Tô com heart Vámonos Vámonos O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? AXE CHARGES! AXE CHARGES! To battle! AXE ATTACKS! It is not yet time! Vem para o time de guerra AXE vai Vou midi em Boa 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 Tô chegando, tô chegando Forrar esse midi O midi já caiu, já Top O resto é para o morto Sim AXE Aqui vem o AXE 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 Os inimigos precisam matar Morrando aqui vem AXE 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 Tive que destruir essa merda ali. Boa, boa. Ele comprou. Agora eu tenho que matar ele mais uma vez. Eu vou fechar aqui que isso ai dá uma melhorada da paga que ele faz. Pô mano, correr tava lá quase bicho. Espera ai, é minha Guinsoo velho. Pô meu item aqui no chão. Pô um pouquinho esse bot ai vamos top. Vem top, vem top Volker que a gente leva fácil. Ah mano, tuve deixar iniciar bicho. Boa. 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 Boa, dai senti meio de pão. Vanguards. Tive mais velho. Axe vai. Para o inimigo. Para a batalha. Axe vai. Conta a batalha. Axe vai. Luba. Ala. Quase. Luba. Luba. Pega. Mata ele. Mata ele. NOOOOO Shhh Hehehehe Escude em gelo Vai Boa Boa Onde? É, vai voar, né, mãe? Abre 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 É, mas agora estou sem buyback Guarda em buyback aí Eu tenho, quer dizer, eu estou precisando de dinheiro Vamos botar um smoke, vamos botar um smoke Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vamos botar um time de guerra Inicia você então com o tornado hein, Volker Vou guardar o meu call Abre Bom dia de luta Vem aqui, AXE Vamos 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 vai vamos Vou bot, vou bot Vou bot, vou proteger Abre Show a sua palavra AXE AXE Abre Pronto! Deve parar de arruinar meu sangue! Corta e vai! E... Corta e vai! O Venom também não tava. Não, não! Entendi! O Venom falou que a gente tá indecido. Mas você falou bot e a gente foi bot. Não vai não, Venom! Vai morrer, imagina! A Blink te morta! Faz aí um monte de... Ward aqui! Que é o mais fácil de empurrar, men! Você empurra, entra lá dentro de cima! Tira o... 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 Backdoor Protection! E aí eu derruba o que quiser! Suscrips são mais forte! Não é? O que é que a gente vai atingir? Não é? Eu não tô. Não é? Não é? Não é? Não é? É? Estou chegando, estou chegando. Bom dia para lutar! Não há ainda! Lutar se você puder! Seu top tower está sob ataca. Abre-se! 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 Seu top tower está longe! Eu prediquei tudo isso! Seu top tower está sob ataca. Caralho! Caralho! Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está sob ataca. Abre-se! Os inimigos precisam de matar! Seu top tower está sob ataca. Abre-se! 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 Caralho! Abre-se! Abre-se! Teu top tower está sob ataca. Uta aí! Ele embaixo da torre! Uta aí! Ultima gina! Ultima gina! Ultima gina, Benny. Sobre o seu ult! Ah... Susso, susso. O ult vai em cima de BKB, meu. Fudeu, meu. Não, vai entrar sozinha, isso não rola. Meu, não adianta se eu estar e morrer, meu. Não tem ninguém, tá todo mundo morto. Todo mundo na base. Isso foi bom. Boa. Já chegou. A guerra pode continuar agora! Para o time da guerra! Prova-se-se! Um pouco da ação! Quem está contra mim! Aqui vem o Axe! O Axe! A resta é para os mortos! O Axe vai! Para o inimigo! Para o time da guerra! O Dyer foi morto! O Axe só joga em mim quando for rolar treta com os heróis mesmo! Para o inimigo! Vamos virar neles, vamos virar neles! Vamos virar neles, vamos virar neles! O confusivo para os mortos! Mal umas-se! Bom, Mega Creeps, valeu. Deu buybacks, precisa de lá. Ah, também deu buybacks. Boa. Boa, time. Mandaram bem, mandamos bem, meu. A hora que eles têm tinkering e imagina, né? Pra segurar essas lenas não é tão difícil, não. Tchau. 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 É, vai ter que dar buyback. Já, já, hein? Pra que 10 segundos é foda, hein? Segura aí. Segura aí, Venom. Vai lá. Faz os creeps ali. É, agora ninguém morrer, a gente atacar com inteligência, a gente ganha. Atenção! 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 Trigger aí! Trigger aí! Trigger aí! Trigger aí! Trigger aí! Ótimo, Galvez. Trigger aí! Os inimigos precisam matar! Boa noite para lutar! O que é bom? Agora 20! Puxo! Ele pega! Meu sangue já está morto. Quem pega, quem pega. Vou pegar. Abre. Pronto. Abre. 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 Você não vai fazer. Você não vai imaginar? Já era bro. Boa. Go 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 go